Música Boas malta, venho fazer mais um vídeo de aquisições Sei que já não faço um imenso tempo e tenho estado a adiar isto Também tenho que fazer o vídeo das perguntas que me fizeram Mas vou fazer isto rápido e vou-me preparar para fazer o das perguntas em breve Por isso, fiquem atentos ao meu canal que isso deve estar Pelo menos, queria ver se no início do próximo mês, logo dia 1, isso já estava pronto Portanto, vou começar aqui por uma aquisição muito velha que eu fiz Uma K7 Mas esta K7 é do jogo Manchester United The Official Computer Game Portanto, vem completo na caixa com o manual Ainda não consegui perceber bem o que é que isto é Mas, segundo me parece É uma espécie de FM Acho eu Não tenho a certeza Mas Aqui traz pelas imagens Talvez não seja FM, talvez seja mais do tipo Não sei se se lembram aquele Sensible World Soccer Ou algo que é Também era visto de cima Que íamos de baixo para cima O 98 Acho que é mais deste género Comprei isto porque No que toca a futebol em Portugal, pelo menos, estou um pouco cagando E na Inglaterra É o único futebol que eu sinceramente ainda preste um bocado de atenção Manchester United É o único clube que eu realmente apoio Por isso, Red Devils até ao fim Para o PSG1 comprei o Tekken edição colecionador Isto aqui é um bocado estranho Até porque eu não consigo encontrar muita informação sobre isto É uma caixa, uma jewel case normal Toda preta Não tem indicação de mais nada Tem este autoculto aqui à frente A dizer que é o Electric Edition O CD do Tekken E depois este Mini manual Que traz É assim E por dentro só tem O Heiashi A Xiaoyu E o Paul Mais os truques deles Um truque pelo menos Por isso Não consigo encontrar muita informação sobre isto Mas também Não foi muito caro Foi 6 euros E pronto Fico com isso assim na coleção E fica porra Juntamente com esse À mesma pessoa Comprei Edição colecionador do Redging Glass 2 Já tinha a do 1 E andava à procura da do 2 Há imenso tempo Só que Não me andava a esforçar muito Para ter Agora já tenho Esta foi 16 E o que esta faz É simplesmente Tem Abre-se a caixa mesmo E depois tem-se aqui Esta espécie de Mockup Do Sangowen e do Cell Depois tem esta litografia Do Sangoku Número 9202 de 35000 Isto não é muito difícil de se encontrar Quer dizer Em Portugal se calhar até pode ser Porque O que eu tenho a ver Estás de Portugal É dos países mais fanáticos em Dragon Ball Faz mesmo parte da nossa infância Da malta mais velha Que Que vi aos anos animados Na escola E em casa E de manhã E eu lembro-me que acordava Tipo Eu como sou de Setúbal Tenho que ir para Lisboa Tinha que acordar às 6h30 Acordava Preparava-me Tomava um pequeno almoço E Estava na sala A ver Dragon Ball Enquanto os meus pais Se despachavam Para ir para a escola Para eu ir para a escola Portanto Yeah Não sei se em Portugal É difícil ou não Há muitos à venda Há muita malta que tem isso Mas Arranja-se fixe Em Portugal são capazes De fechar um bocado o preço Porque é Dragon Ball e tal Mas Arranja-se bem Não há muitos problemas com isso Depois Para a PS4 Dynasty Warriors 8 Extreme Latents Complete Edition Portanto Este aqui é o que saiu para a PS3 E para a Xbox 360 Depois fizeram um porto para a Next Gen Com Já a ver Portanto Tem 5 novas personagens Dando um total de 82 personagens jogáveis E 200 cenários Tem Challenge Mode Todo o conteúdo de Dynasty Warriors 8 E Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Portanto Este aqui É como se fosse um GOTY E Dá para importar a data da PS4 Para a PS Vita e PS3 Portanto é porra A interligação com as outras consoles E como eu disse Eu já estou A colecionar Dynasty Warriors E isto é muito porra Portanto se eu quiser jogar a PS Vita Se eu arranjar a versão da Vita deste Ou do Dynasty Warriors 8 É só Posso continuar a jogar uma save Depois Tem aqui Soul Calibur Broken Destinies Está completo Este estava relativamente barato E comprei E pronto Para a PSP Um Soul Calibur Não estou muito dentro de Soul Calibur Mas Gosto de jogar jogos de luta Todo o tipo de jogos de luta Pois há a mesma pessoa O Ninja Gaiden Sigma Plus Para a PS Vita Este sim Estou a ver se consigo jogar o mais depressa possível Só que tenho estado super carregado de análises Não tenho conseguido jogar muita coisa Para além Daquilo que tenho mesmo que jogar Mas tenho imenso interesse em jogar este E ver se este Está ao nível das versões Das consoles caseiras Foi a mesma pessoa E até foi um preço correto pelos dois Agradeço-lhe imenso Não vou já para os BDs Vou acabar os jogos Antes de ir aos jogos Comprei este aqui na Gaming Replay Isto aqui são O que se diz São Peças que se metem nos analógicos Dos comandos da PS4 Eu no meu caso já pus aqui Portanto se repararem O analógico da PS4 está mais volumoso Isto porque Já que os analógicos Originais se estragam facilmente Estes aqui De certo modo Dão Dão uma proteção E assim se estragaram Mesmo estrago-se o plástico Não se estraga o comando todo E o correio disto é Podemos escolher entre estes Que são côncavos Ou então estes aqui Que estão dentro da embalagem Ainda não os tirei Que são o oposto Portanto quem preferiu os analógicos A PS3 Se comprar isto Para além de Ter duas escolhas Tem a opção de escolher Côncavos Ou então Não sei Agora não vem o Contrair côncavos Mas pronto Estão a perceber Eles têm umas rugosidades Para os dedos não fugirem Ah e este aqui Como é que eu vou dizer Tem aqueles quatro pontinhos nos cantos Como os comandos da 360 tinha Por isso Também é uma boa opção Para quem tinha uma 360 e passou para a PS4 Isto é relativamente barato 8 euros E ficam com dois sets Assim se estragam um Sempre tem o outro E é muito correto para proteger o vosso comando Ah depois Diablo 3 Portanto eu adoro estas caixas da Blizzard As caixas de cartão Que fazem isto Isto é tipo genial Temos aqui sempre uma artwork brutal E pronto comprei isto Porque eu queria mesmo jogar o Diablo 3 Especialmente com amigos Então mandei vir isto da Amazon Tive sorte Isto foi a última encomenda que eu fiz da Amazon Com o Free Super Saber Também já fiz a análise Portanto quem quiser Eu deixo aqui embaixo nos links A análise ao Diablo 3 Reaper of Souls Fiz juntamente com o Luís Magalhães da N3 Fizemos uma espécie de análise dupla Mas não analisámos o Diablo 3 Analisámos foi isto Diablo 3 Reaper of Souls E desta vez não cai no mesmo erro Tudo o que for a edições colecionadoras da Blizzard De jogos que eu quero jogar De certeza Tem que ser comprados na altura Não há margem para É, compro depois Ou eu espero que baixe de preço Não baixa de preço As pessoas sabem Como é que são os jogos da Blizzard E eles não baixam os preços A malta até compra isto Tipo duas ou três Só para guardar uma E daqui a três meses Por uma 500 euros Se for preciso Conteúdo disto É o típico Conteúdo Nós temos Medição colecionador da Blizzard Portanto Temos Um Artbook Já tudo igual Se formos a ver As capras São todos iguais Têm todos O Masael Que é o protagonista Aqui neste Temos o mousepad Depois Temos O making of O jogo em si Se alguém quiser Eu tenho aqui Passos Para jogar Diablo 3 Portanto Se alguém quiser Um passo Para jogar Diablo 3 Como se fosse Demo Isto é uma espécie De demo É um Guest Pass Sim É para se jogar Tipo demo Se alguém quiser Experimentar Diablo 3 Diga que eu dou-vos O código Para experimentar Em jogo E por fim A banda sonora Ainda não a vi Mas quero ouvir Porque Lembro-me De estar a jogar A matar o boss Final E que ele Lava uma música Muita porreira Por isso Tem que ouvir Este CD Então isto agora não vai Já vai Já tem aqui uns pequenos danos Na caixa Fazer menos Pronto Isto que foi o preço normal Foi o preço de lançamento Foi 70 euros Não 77 euros Da Amazon Também conferi Super Saver Passando agora As BDs Tenho aqui Uma batelada De coisas Que mandei vir Mandei vir O segundo livro Do Sandran Kagura Secret in Shadows Este é o segundo Que saiu Até agora Ainda não saíram mais Para o jogo O Sandran Kagura Burst O Kagura Burst Foi Como é que se diz Foi tipo uma edição completa Que lançaram cá na Europa E antes disso Já tinha saído uma versão japonesa E isto era o que vinha na edição Uma espécie de pré-order Da edição anterior Ou seja Eles ofereciam este artbook Que tem as raparigas E alguns dados Está tudo em japonês Não faço a ideia O que está aqui escrito Mas Pronto Tem o artbook Algumas imagens E depois tem dois CDs Que ainda não consegui perceber bem Mas um se não me engano É de música O outro deve ser de vídeos Isto é só para adicionar A coleção Deste jogo Que eu estou a fazer Por acaso eu curti Mas não é assim Não é nada demais Mas é um jogo engraçado E como eu disse outra vez É tipo Uma brisa de ar fresco Para quem está farto De jogar o Western Games E isso tudo E eu acho que os jogos japoneses Têm estado a tirar Algum lívio do stress De ter De estar sempre a jogar Os jogos Western Por aí fora Até mesmo para as análises Tipo os jogos japoneses Como não recebemos muitos Para análise Aliás raramente recebemos Calha bem É uma espécie de stress relief Tipo é diferente É estranho Um gajo fica parvo Olhar para aquilo Pronto Isto foi uma coisa que Agora Isto é só BDs Exato E isto eu comprei no Coisas Fiz uma BID Estava a 2€ Mais 3 de portes E eu fiz a BID Assim um bocado A tosco E depois é que Fiquei a pensar Isto deve ser o manual do jogo Mas não Isto é BD Uma BD que saiu Do primeiro Diablo Portanto Diablo Contos do Santuário É que diz aqui atrás Não consigo ler Entrei no mundo Fantasia heroica Em que O mal Compeu as terras De santuário Pronto Isto pelos vistos É BD Da história Do primeiro Diablo E foi 5 heróis E pronto Eu pensava Que era um manual do jogo Então Às vezes tem destas sortes Outras vezes nem me conheço Depois Estas compras foram A um grande amigo meu Em que Não sei se conseguem ver É uma batelada De BDs Do Ultimate Homem-Aranha Portanto isto é tudo Faz ciclos seguidos Eu tenho os primeiros Estes são os últimos Mas o que realmente São relativamente baratos Pouco são Acredita Pouco são São relativamente baratos Isto aqui foi 16 euros E é mesmo muito A porreiro Aqui atrás Competas moedas Ok Existem de vários Sei que comprei Do Wolverine Para um dos meus melhores amigos Sei que havia De Capitão América Havia Da Storm Havia de Há tanta coisa Eu dou-te o site Se me lembrar Qual dos é que é E tu vês isso Há imensos Ou então Se vieres connosco No final do ano À Comic Con Nós passamos na loja Que é o Esqueci-me do nome da loja Mas Devemos lá passar No final deste ano Depois de irmos à Comic Con Passamos na loja E tu vês Aquilo é tipo Fantástico É tipo Três andares Só de BDs Cenas de filmes Merchandising Tudo Esquece que aquilo é Lindo mesmo Brutal aquela loja E para terminar Uma daquelas coisas Que eu adoro ter na coleção E é mesmo O fanatismo meu Este é A arte completa De Street Fighter Portanto este aqui Já tem As personagens todas Não até ao Ultra Mas O Ultra que ainda não saiu Vai sair Agora no final do ano Mas Já tem O Oni E o Evil Ryu Isto é basicamente Só arte Que é muito fixe Tem que ir à arte Tem notas dos produtores Tem aquelas coisas Que os japoneses gostam de fazer Que é Por idade O nome O país E adoro Eles inventam esta precaria toda Mas não sabem Quando é que eles fazem anos Agora Também não sabem Quando é que o acolo faz anos Também não sabem Quando é que eles faz anos O Elfert É faz anos A 29 de outubro Já agora Olha O Bison faz anos A 17 de outubro Que dia que estamos Que dia hoje Espera Mais almovão Aqui Isto Estamos aqui A 18 O Bison fez anos ontem Vimos te lhe dar os parabéns Mas pronto Artbook do Street Fighter Muito fixe Adoro mesmo A capa tem Tem um excelente tratamento Isto aqui é tipo Gloss Depois a capa aqui é normal Estas letras também estão todas em gloss E aqui atrás estas imagens também Muito correio E pronto Uma aquisição que eu não tenho aqui Que não consigo mostrar Porque está na consola E é o que eu vou jogar agora Para ver se continua a análise É o Lego da Hobbit Está muito fixe Pelo que eu já joguei agora Eles agora implementaram um sistema de loot Ou seja Estamos a partir o cenário todo E às vezes vamos apanhando placas de madeira Pedra Corda Comida Por aí fora Que é depois usado para construir Construir peças Por aí fora Para avançar na história Por isso Acho que é um twist interessante Que deram ao jogo E se não for o início É possivelmente Uma vontade que eles têm De transformar os jogos da Lego Em RPGs Não tem level up system Mas Ter um loot system E ter A possibilidade de ter várias armas Em cada boneco Já é um início Por isso Está muito porrer o jogo Até Pronto E é isto malta Espero que tenham gostado do vídeo Prometo que vou começar em breve A responder às perguntas Se ainda não fizeram a vossa pergunta Eu tenho o link aqui em baixo Na descrição Por isso Vejam na descrição E não hesitem a fazer perguntas Quantas mais melhor Quantas mais perguntas tiveres Mais eu posso responder E pronto Responderes às perguntas É isto malta Pronto Obrigado por verem o vídeo Se gostaram Muitam um like Partidem Para ever Subscrevam Se quiserem Para ever E aí E aí